Olá e para ela primeira vez estou trazendo de novo o mesmo jogo aí eu queria muito continuar jogar esse jogo e eu vou jogar porque eu quero ver como é que termina tá então assim vamos lá vamos testar o joguinho bonitinho ver como é que ele vai e vamos continuar ele eu lembro que a gente é parado em sujar a casa ficou limpa toda de novo o que que é isso e quando a gente sai tem que limpar tudo de novo tem que sujar tudo de novo pera aí E aí a gente eu não vou poder parar e ele não tem sistema de save Ok temos uma primeira reclamação e eu achei que tivesse salvado mas não salvou agora eu vou ter que fazer tudo de novo ali ó a sujeira toda de novo que tinha feito vou ter que jogar direto jogo aqui divertido a gente não pode parar sacanagem um chão E aí agora vou ter que liberar tudo de novo apesar de que eu já liberei aqui né eu já tinha feito já recebi é nosso e tudo e ai que sacanagem bom agora que a gente já sabe como é que funciona e aí fica a dica gente vocês querem jogar não joguem não joguem separado tem que ser tudo de uma vez vai tudo para tudo ah tinha um que eu não tinha que era da TV aqui aham Tom's Peter e Littles hour e tem um aqui o é coming home alguma coisa eu vou ler a mulher e derruba tudo E aí a roupinha acho que a gente tinha conseguido E aí meu Deus E aí tendo os speakers aqui né é uma bad que tem que fazer aí depois do lado né agora tem um chamado little sour um e e e e abaixo da mesa não sei qual deve ser o próximo de um elton parece que é aqui ó e a janela e a janela então não sei o que pode ser o oficina a janela o cara me criar de novo e ela tá do outro E aí o bem mais outra coisa beleza é isso e pensado do zero tem que sujar tudo né E aí o que é que tá fácil tá não e o meu Deus é uma coisa aqui não a larga e eu tô aqui espera 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 não 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 como é que tava zoom não aguenta os cachorros gente vai ter a melhor coisa que tem vai comer palma aí ó aí era isso que tava faltando pera não tem muitas coisas na entrada, esse é o meu lugar, tem um Shining Pong e um Lidl Sour que é do Living Room no caso eu queria fazer de todos os 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 mesmos locais primeiro a Limpom pode ser aqui né ó não sei não sei o que fazer e agora eu queria fazer um mesmo lugar primeira para terminar mas acho que não vai dar certo não é só a cozinha a gente cozinha derrubar coisas a cozinha faltava o que deixa eu olhar aqui o meito e aqui já foi né esse aqui forza perder né não faço ideia de que poderia ser tomate explosivo Ah tá eu acho que é isso aqui é esse mesmo Ah meu Deus caralho e que dá para ele estuda mas ele só leva para onde e já tudo aqui nessa parceria da cozinha e olha que lindo que eu te vi não vai vir lá e hoje aqui também seja tudo agora e aí agora o elefantinho a chupinha vão liberando um tempo e o próximo vai vindo aqui a nove mil o que eu consegui foi aparecem coisas estranhas né diferentes e aí e aí eu não sei do que se trata não vou botar a mulher para dormir vai 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 sair daqui não mulher sai daqui mulher vai lá vai vai dormir na cama e aí e vai dormir na cama vai 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 e aí e aí e aí o negócio de derrubar tinta né mas acho que já peguei e eu bem a tinta aí é a licença e a cabeça é mais um é para poder chegar lá em cima e meu Deus agora eu tô roxo aqui também você né para você o que que eu quero fazer com esse quarto é um nursery né que tá faltando um ataque mais dez botar todos os nossos do top lotes de futebol e aí 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 e vamos lá vamos colocar mais sujeira e aí e aí e aí e aí a fã tá botando o rosto que foi怎麼了 molhado de rosto o par das crianças toma ele tome o cara tá falando aqui e ele fica pulando o plano e ele pula sozinho e o bichinho bonitinho é um fantasminha agora eu liberei a a a ai não lembro o nome mas dá para subir aqui agora eu já tinha feito isso antes e ele não tinha levado em conta o que eu já tinha feito o tempo da minha aqui meu deus quantos fantasmas gente para que isso tudo eu amo a nossa consciência vem para cá Eita casa branca coisa linda né é tão bonito uma casa branca esse povo que eu vou botar no casa branca como se fosse hospital tem feito olha isso que acontece olha o que acontece e para vocês aprenderem E aí dá para vir para aqui que eu já tinha vindo para cá antes Ah é ali o anjinho eu vou querer ficar de anjinho velho Ah eu só posso colocar um é um fantasminha comigo outro que me deu para mais uma carinha já foram seis tem outra ali embaixo que eu já vi Aham ok ok boa noite mãe homem de livre E aí E aí E aí E aí E aí E aí vamos e vamos botar a ordem nessa casa aqui com licença e liberou a liberou ali para poder liberar lá um monte de coisa um monte de coisa liberando mas também dá licença senhora é a senhora é em champanhe que dentro da sala aí tem que liberar o e o capiruta liberou o capiruta e é E aí e aí E aí E aí E aí E aí e eu sou o anjinho eu estou anjinho e ninguém viu ninguém sabe eu sou anjinho mais um computador que bonito seu computador hein olha é o macbook é a a homem business consegui e era para fazer aqui no keyboard faltou dois e aí eu posso sair daqui alguma coisa de delivery aqui eu acho que provavelmente eu tenho que ir onde a mulher onde a mulher tá dormindo oi minha senhora você vai durma bem oi boa noite durma bem tá durma bem durma bem e mais um só mais um e não tá dormindo sim E aí é o seria o delivery oi esse aqui não ai esse aqui e agora que eu não sei a nossa que grande é um troço ali em cima o outro ali também é mas tem esse aqui espera e vamos subir e aí 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 eu quero fazer isso aqui primeiro a primeira vez que eu vou fazer isso o que que é isso meu Deus pera 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 que eu quero descobrir que o que que é pera aí pera aí o que que é isso aqui E aí o meu Deus pera a ela deixa tudo colorido oi 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 e aí oi oi E aí é uma coisa aqui da nursery para pegar não era nesse aí faltam dois ó liberei isso aqui ainda tem ainda tá não bom e tem um aqui que é para ai e agora eu tô verde e não é tem um que é mãe mas dá para fazer o que não vamos descer Voltei para essa sujeira. Isso Jesus Cristo. Eu explodi tudo. Meu Deus. Você é vítima? Explodiram tudo. Meu Deus do céu. Socorro. Meu Deus do céu. Socorro. Meu Deus do céu. Os mil explodiram tudo. Aqui vai explodir também. Estou com medo. Explodiram tudo. Meu Deus do céu. Ah, tá. Eu entendi. Eu fiz ficar quente. Eu fiz ficar mais quente do que no meu... Nossa, que coisa horrorosa. Como é que ficou? É... Não, fui eu. Peguei tudo aqui do antes. Olha lá. Peguei. Peguei. Não aperte. Controle. Achei. A área que faltava. Então, às vezes... Essas coisas que faltam assim... São coisas de outros lugares, não? Talvez. Tá, vamos lá pra cima. Porque... Ai, que lindo que tá aqui na frente. Porque tem coisa aqui, ó. Nossa, eu tô todo verde. Aonde? Tá ali em cima. Mãe? O quê? Minha senhora? Ô, minha senhora. O que você tá fazendo aqui, minha senhora? Que nervoso. Que susto. Que susto. Eu achei que foi seu... O que você tá fazendo aqui, ô, louca? O que é isso? Você tá indo dormir em todos os lugares, mulher? Tá doida? Estanecida? Maluca? Que susto. Eu vi as pernas. Achei que tivesse alguém morrido. Angão novo com essa merda. Mais um. Vai liberar, seja lá que for. Mas eu queria conseguir todo. O que falta aqui do nursery? Pode ser aqui. Ataque mais 10. O que possa ser? Será que tem alguma espada? Alguma espada de madeira? Alguma coisa assim? Alguma espada de madeira? Às vezes pode ser uma espada que tenha e eu só preciso segurar. Não parece ter uma espada de madeira, não. Aham. Pera. Putz. Aham. Meu Deus. Ah, não. Pera. mano é meu Deus não aguento não cara e eu não aguento como Deus espera isso aqui já foi né meu bem ou então pode ser que seja alguma alguma coisa de cabeça né ó ele ele te ter não e aqui para isso aqui e dá para ficar aqui e sejando tudo para papo mas não é possível alguma coisa que eu não tô sabendo esconder o que é a câmera não é uma grande coisa não eu acho que já foi tá faltando tá faltando na cozinha tá faltando dois ah é cara liberou coisa o que 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 tá acontecendo o que que tá acontecendo que eu tô jogando coisa preta o que que tá acontecendo aqui e o que como é que eu tô sujando muito mais do que o normal o que que tá acontecendo a gente e foi porque eu peguei essa porcaria desse prof é o não foi eu não tô entendendo eu não sei mas eu tô ganhando dinheiro eu vim pra cá rapidinho esse aqui é para ó para faltar o que que é aquilo ali Jesus Cristo Oi festa que bonita você sua festa né pena que essa festa vai já era festa não tá do céu pera 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 eu consegui pera e o chá de pome o aham ok hidden room e uma mais uma coisa que eu ganhei foi e todas as coisas estavam escondidas visitou todos eo landing e aí 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 o sofá lindo o sofá maravilhoso eu quero passar o que ai como se fosse uma tela e como eu destruí o bolo e ao próximo gift é só com 19 milhões de dano 19 milhões de dano e eu zerei o jogo e eu zerei o jogo sem querer Ah não Ah é sério que a velha tá dormindo corda garoto ou suja tudo suja tudo suja tudo Ah esse aqui não precisa ficar se sujando não posso sujar tudo e tudo tudo o cara tatatatatam eu adoro jogo assim que você vai interagindo com créditos espera ele tá com uma roupinha e parece que ele tá com uma roupinha e não dá para ver o project hack project swings são os outros jogos que a gente pegou eu joguei e aí eles foram todos criados ao mesmo tempo e o meu deus o quanto que foi e assim não nada não nada não nada é um povo e aí 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 vamos entrar no game from continue Eu acho que uns 30 minutinhos, mas eu já tinha feito outras coisas antes, né? Mas dá pra você meio que fazer tudo de uma vez, se você quiser. Então, até a próxima que eu vou continuar e vou terminar esse jogo. Ok? Bye, bye!